E era o meu sonho de poder um dia botar uma capa de pirata, uma roupa de pirata, uma espada e um papagaio e fazer aquilo de verdade. Começa agora mais um Cinevito, vamos falar de Pluft, o Fantasminha. Já conversei com a Fabiola e com o Nicolas sobre as imagens subaquáticas, né? E aí eu fiquei sabendo que teve pessoas do elenco que nem contracenaram ao vivo. Então foi só embaixo da água e depois, enfim, sei lá, uma loucura. Isso eu não consigo nem imaginar como é que foi toda essa parte aí com eles. Mas temos vocês também ali que não foram para baixo da água. Não, não foram, né? Não, não lembro. Não, não tem. Não dou spoiler também, né? Mas não. Mas eu queria saber como é que foi também de trazer essa história que já é tão conhecida, Dani, não só essa da Maria Clara, lógico, tem tantas histórias, mas o Pluft é uma história muito marcante e agora está nos cinemas, tem essa responsabilidade de levar isso também para o cinema brasileiro, num filme 100% brasileiro, com os efeitos feitos aqui no Brasil. Isso é muito legal também quando a gente vai ler o release e saber mais sobre o filme, né? depois de assistir ou antes, enfim. Mas, Tina, vocês sentiram essa responsabilidade também de levar essa história já conhecida no teatro agora para o cinema também, de um outro formato, para um novo público? Como é que foi também essa construção toda para vocês dentro desse contexto? Foi uma grande responsabilidade. Eu acho que também é motivo de muito orgulho ter participado desse projeto. por ser pioneiro, primeiro 3D infantil nacional, e por trazer essa história, essa joia, esse tesouro tão bonito da Maria Clara agora nos cinemas, com um alcance maior, deixando essa mensagem tão bonita para tanta gente. E é uma grande responsabilidade, mas é muita felicidade de estar fazendo parte disso, e fazendo parte de uma geração de pessoas que vão guardar essa história, esse pluft do cinema, na memória. E acho que, maior de tudo, é uma grande honra de estar fazendo parte dessa nova versão de pluft. É, eu senti exatamente isso que a Lula falou. Claro que a gente sabia que era uma responsabilidade, mas, no fundo, eu estava encarando aquilo como uma grande honra, uma grande alegria. Que bom que a gente vai fazer o pluft no cinema, e, nossa, que sorte que eu dei de fazer o perna de pau. Como é que foi, Juliano? Esse seu papel também, a gente já se falou aqui no Cinevitor, com vários outros papéis completamente diferentes desse que eu te vi agora no pluft. Uma coisa mais leve também, nesse lado divertido, infantil. Como é que foi para você também construir esse personagem? O pirata também é um personagem que está no nosso imaginário, né? Nas histórias que a gente lê, que a gente imagina. Imagina aquele papagaio, aquela... Enfim, aquilo tudo a gente tem muito na nossa mente, né? De outras tantas histórias também. Como é que foi essa construção para você? É, eu acho que esse é o pirata que mora no coração e na memória de todo mundo, né? Assim, com certeza é o pirata da minha infância. É o pirata que o meu pai fazia. É o pirata dos filmes e dos desenhos que eu assistia. E era o meu sonho de poder, um dia, botar uma capa de pirata, uma roupa de pirata, uma espada e um papagaio e fazer aquilo de verdade. E aí eu acho que eu e a Lula, a gente fez isso. Vamos brincar? Vamos. Você é a Maribel, você é o pirata. Três, dois, um, vai! E funcionou muito bem esse entrosamento, ainda que vocês dois ali, um odeia o outro, né? Digamos, né? Aquela coisa, né? Não tem essa rixa ali entre eles. Mas para você, Lula, também teve a questão de... Você não foi para baixo da água, mas você teve que contracenar com nada, digamos. Um ponto... Exatamente, foi... Como é que foi essa experiência também de... Foi um grande desafio. Foi um grande desafio. Acho que foi um dos maiores desafios de gravar Pluft, mas foi muito novo. Porque, assim, né? Eu tive que contracenar com um X, com um nada, com uma marcação. E aí a Rosane falava, olha, você olha para cá, esse aqui é o Pluft, e é isso. Eu nem sabia quem seria Pluft, eu não sabia quem seria Nicolas o Pluft, eu não sabia, era um mistério, então eu estava ali ansiosa para ver esse resultado, quem seria e tal. Mas foi muito alegre. E, assim, para me ajudar a formar a Maribel, bater as cenas, teve o Kleber Salgado, que era o estandinho do Pluft, a Laura Prado, que era o estandinho da Mãe Fantasma. Os dois foram, assim, essenciais, me ajudaram para caramba. Sou super grata por ter eles ali. Como eu era muito nova, né? Foi o meu primeiro trabalho, minha primeira experiência, eu não sabia de nada ali, então aprendi muita coisa. E foi um grande desafio contracenar com nada, logo na minha primeira experiência com uma atuação. Menina Maribel, Bel, Bel, achou. Bom, o filme está chegando aí, já no ensino, depois de tanto tempo aí de filmagem. Eu lembro quando eu postei no site o início das filmagens, e agora muito feliz de vê-lo também numa telona, no 3D, que ficou muito legal, ficou muito bonito também. Qual a expectativa de vocês, assim, para essa grande chegada agora também? Ele vem com tantas qualidades também, ainda com essa coisa do... Já foi feita há muito tempo, essa ansiedade de vê-lo nas telonas. Mas qual a expectativa de contar essa história também agora, que vocês contaram, aliás, e levar para o público chegando aí nas telonas? Ah, eu espero que muita gente possa assistir no cinema e em 3D, porque depois, claro, vai para os streamings, vai para a TV, mas tomara que muita gente vá para o cinema, leve a criançada, vai a família inteira, o vô, a avó, o cachorro, o papagaio, todo mundo... Papagaio, papagaio. Papagaio, com certeza. Tudo está muito bem feito, a trilha é maravilhosa, a fotografia é maravilhosa, os atores estão muito bem. Então, cara, tomara que o Brasil descubra esse filme. E que traz essa leveza, né? A gente está precisando também desses momentos de diversão do cinema, com a família, assim, acho que o Plouft vem para preencher esse momento aí. Parabéns para vocês, parabéns pelo trabalho, e que a gente se encontre aí no Plouft 2. Aí eu quero ver vocês na piscina da próxima vez, entendeu? Embaixo da água. Ela não vai ser fantasma, não, porque ela vai continuar viva. Agora, quem sabe a Mera de Paulo volta... É verdade. Agora, lá embaixo do mar. Vamos aguardar. Valeu, parabéns aí. Obrigada, Vitor. Vou falar contigo, Vitor.